A relação com o controle civil e o controle militar, felizmente, tem sido boa. Nós, diariamente, temos situações em que será necessário, em que é sempre necessário haver uma coordenação entre o espaço aéreo militar e o espaço aéreo civil. Temos, diariamente, a área de Monte Real, que temos que saber qual o seu estado de ocupação, se está ocupada pelos militares, se está disponível para a utilização do tráfego civil. E o exercício, como um hot blade, não foge a estas regras. Neste tipo de exercícios, temos sempre o cuidado de fazer algumas reuniões prévias, juntando quer a estrutura da nave, quer a estrutura da força aérea, de modo a coordenar todos os procedimentos a adotar nestes dias, já que não é uma rotina diária haver este tipo de áreas nos locais onde vão ocorrer, relativamente próximo da TMA do Porto e da CTR. E, como tal, é preciso coordenar sempre todo este tipo de atividades ao pormenor. A parte prática do controle militar e civil acabam por ser bastante distintas, porque nós temos procedimentos relativamente diferentes. É completamente diferente controlar um tráfego civil, uma aeronave que traz passageiros ou carga, do que um tráfego militar em treino, em simulação de combate, algo deste género. Nós temos neste momento um colega que já há alguns anos foi controlador militar, já tivemos outras pessoas que passaram por causa dos controladores que neste momento estão colocados noutros locais, nomeadamente em Lisboa, que também já passaram por Véja, pelas Lares, pelo Montijo. É claro que todas essas experiências são mais valias para nós no dia a dia. A única coisa que eu posso acrescentar é manter todos os desejos que se mantenha toda a cooperação até o momento, que se continue neste caminho e que, como é óbvio, com os anos se aperfeiçoem cada vez mais todas essas situações.